Música E agora vamos falar sobre toxina butalínica Aqui do Espaço Mesoclínica com o Dr. Tadeu Martins Gente, vocês sabiam que quanto mais cedo nós começamos a fazer a toxina butalínica Que nós chamamos de Botox, mas que é uma marca Menos rugas nós vamos ter Como é que é isso, doutor? Porque a gente vai criando vincos na pele Então as pessoas acham que tem que estar ali um vinco profundo Para fazer a toxina butalínica Quanto antes você começa a fazer, você não faz o vinco, não é? É assim, nós temos O que é o Botox O Botox na realidade é um relaxante e paralisante E quais são as rugas que se prestam a utilização do Botox? O Botox não se usa em todas as rugas Eu gosto de dizer que o Botox se usa em rugas que se mexe Ruga viva É da testa Eu, por exemplo, meu Botox está vencido Está vencido Quando eu olho para cima Aparecem sucos profundos Se eu faço Botox eles desaparecem Eu não consigo fazer esta contração Claro São as rugas produzidas pela contração muscular É que nem uma gaitinha Abre e fecha Abre e fecha Dobra e desdobra Dobra e desdobra Quebra Quebrou Botox não adianta mais Aí nós precisamos Aí nós precisamos de fenol Quando quebra Só o fenol resolve Só o peeling profundo resolve Então nós podemos Quando se tem ruguinhas Finas Produzidas pela mímica facial Por exemplo, a minha filha tem 17 anos E ela faz Já tem marca de expressão É, como era a filha da mãe dela Ela tem as marcas Ela se expressa enrugando a testa Eu já estou com vontade de fazer Para que ela não faça rugas Futuras Futuras Definitivas Então a gente O ideal seria fazer preventivo Exato Para não ter rugas no futuro Quem tem esse tipo de mímica Vou exemplificar em mim de novo Aqui do lado Eu não tenho A minha mímica não faz rugas aqui Então eu não preciso Claro Eu não preciso toxina botulínica Nesta região Eu só preciso na testa Tem pessoas que precisam O sol do lado Não precisa na testa Tem pessoas que precisam muito Até aqui A rua Quando sorri dessa Tem até Muitas vezes Até Até a mandíbula De tão forte A expressão muscular Essas pessoas Que tem esse É como se fosse um leque De ambos os lados As pessoas envelhecem Muito rápido São pessoas que 40, 50 anos Estão com cara de velho Parecem ter tudo Muito mais idade Parece ter muito mais idade Porque ficaram toda quebradinha Toda uma ruguinha do lado da outra E esta ruguinha uma do lado da outra Isso pode ser evitado Com a aplicação precoce do botox Pois é As pessoas A primeira pergunta Que as pessoas fazem Sempre é Dói Não dói Não dói Então assim O botox não dói O botox não é preenchimento Não é preenchimento Todo dia entra aqui no meu consultório Uma pessoa que me diz Ah doutor Eu não gosto daqueles botox Não tem nada a ver Uma coisa boa Não tem nada a ver O botox Esse é outro capítulo Não infla O botox se aplica Bem pouquinho no ponto Não fica nem uma bolinha Nada 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 Ela não preenche Ela não muda a fisionomia Ela só evita A contração muscular Que produz a ruga Quantos dias Para a pessoa perceber já o resultado A partir Tem pessoas que é muito rápido No outro dia já deu uma percebida Mas assim Eu costumo fazer A toxina E eu marco para sete dias depois De sete a dez dias Já tem o resultado Porque no décimo dia Nós devemos ter o pico O resultado final O resultado final Se ainda tem alguma coisa Se mexendo Inadequadamente A gente faz Por isso que é importante Essa revisão Essa revisão Eu sempre faço a revisão Para evitar Doutor Eu não gostei Já vem Já faz o retoque Às vezes é um pontinho só Mas esse pontinho Equilibra o rosto Mas também Quantos anos de experiência É, são alguns Alguns E gente Se vocês conhecessem A esposa do doutor Tabeu A Yara A Yara é uma mulher Muito bonita Muito bem cuidada Não é? Claro que Pelas mãos do nosso mestre Aqui Eu sempre achei Eu acho que era um exemplo Eu acho que a Yara Tinha que ficar exposta Ali na sala de espera Porque se a gente entra E quer ficar bem A gente vai querer Ficar igual a Yara Não é? E claro O resultado aqui do trabalho Do nosso mestre Doutor Tadeu Martins Que atende aqui Na Mesoclínica E que semana que vem A Yara estará aqui conosco Muito obrigada Doutor Tadeu Muito obrigada